Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre azia, queimação, pirose durante a gestação, principalmente tratamento farmacológico, ok? Vamos lá! Então, vamos falar um pouquinho sobre pirose, um pouco de refluxo, queimação, azia durante a gestação. Primeiro entender o seguinte, que alterações fisiológicas da gestação, alterações anatômicas da gestação, eles modificam, eles aumentam, na verdade, a pressão e modificam a capacidade do esfíncter inferior, do esôfago, conseguir controlar a passagem dos fluxos, muitas vezes de ácido. Então, ocorre uma diminuição da pressão do esfíncter inferior, do esôfago, aumento secundário da pressão intra-abdominal, esse aumento da pressão intra-abdominal, alargamento do útero, esse tamanho do útero vai crescendo durante a gestação, por isso que muitas vezes a mulher tem esse quadro de azia, de queimação e até de refluxo, mas no final da gestação, por causa do tamanho do útero lá, modificação do trânsito intestinal, principalmente essa modificação, eles estão diretamente ligados a esse refluxo gás isofártico durante a gravidez, a sensação de pirose, de queimação. Lembrando aqui que eu estou falando de um modo geral, isso é uma visão geral, mas toda paciente gestante precisa ter o acompanhamento clínico para ter as suas orientações, mas é interessante a gente trazer algumas informações aqui. 50% das gestantes vão ter essa alteração durante a gestação, tá? Alguns alimentos vão piorar o quadro, alimentos como organizantes ricos em carboidrato, bebidas gasosas, refrigerante, água com gás e vários outros aí que podem interferir diretamente nisso, né? Chocolate, em alguns casos também pode dar, e essa pirose, essa sensação de queimação, ela vai piorar nesses quadros, tá? A incidência no segundo por terceiro trimestre é mais comum, como a gente já explicou, por causa do tamanho do útero, vai aumentando, aumenta a pressão intraabdominal e modifica a capacidade do esfíncter gástrico e isofágico controlar ali o ácido que está no estômago, ok? Quando a paciente já tem alterações gástricas, esse quadro é mais comum. Quando ela já tinha, por exemplo, uma gastrite, uma queimação anteriormente, isso pode piorar, beleza? Pirose e refluxo, conduta de um modo geral da gestante, tá? Refeições menores, ligeiras e mais frequentes. Então, refeições menores e mais frequentes. Mas alimentos gordurosos, de difícil digestão, vai piorar o quadro porque esse alimento vai ficar lá tentando fazer a digestão e ele vai sofrer mais, ela vai sofrer mais com essa alteração. Ingerir líquido gelado durante a crise ajuda a diminuir, não volumes grandes, mas quantidades menores de líquido gelado, né? Ele ajuda a diminuir essa sensação de desconforto. Manter a cabeceira da cama elevada também pode ajudar na hora de deitar, deitar um pouquinho mais elevado, a cabeça mais alta um pouquinho, diminuir esse processo do refluxo. E também, no caso, uma terapia medicamentosa, se for necessário. É interessante que a paciente não coma e deite logo após, isso pode piorar o quadro. E essas alterações, elas podem incomodar mais a paciente aí. Falar um pouquinho da medicação. Não pode-se usar inibidor de bomba, nem inibidores H2. Do que eu tô falando aqui? Tô falando da família do omeprazol, do exomeprazol. Isso é contraindicado, a gente não tem garantias de segurança. E nem, muito menos, da família da arnitidina, da cimentidina. Então, sobra quem? Sobra os antiácidos. Normalmente, o antiácido é dividido em dois agentes principais, que é o hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio. O hidróxido de alumínio, ele é mais constipante. Ele prende mais o intestino. Então, muitas vezes, a gestante já sofre com essa prisão de ventre, já tem essas alterações. Talvez ele sozinho não seja interessante. O hidróxido de magnésio, ele é mais laxante. Então, dependendo da quantidade que a pessoa toma, ela vai ter um efeito laxativo, aumentando esse efeito, esse fluxo intestinal. Então, talvez não seja interessante usar ele sozinho também, que pode causar um desconforto, nesse caso, como laxante. Então, muitas vezes, é usado uma mistura, uma junção entre o hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio. Juntando esses dois, eu equilibro os dois efeitos, nem laxante, nem constipante. E é interessante usar sempre ao deitar e sempre após as refeições. Por quê? Se eu tomar ele em jejum, sem alimento, o efeito dele se torna muito curto. Então, essa medicação vai ter um efeito de 30 minutos, basicamente. E assim, não vai durar muito tempo o efeito. Se você tomar após as refeições, vai diminuir um pouco mais o desconforto, vai facilitar o esvaziamento gástrico, facilitar com que o alimento chegue até o intestino. E isso também vai fazer com que a paciente tenha um efeito mais longo, de duas até três horas de ação dessa medicação. Normalmente, eles não duram muito tempo, mas se você tomar com o estômago cheio, ele vai ter um efeito um pouco mais longo. Não é interessante usar bicarbonato. Por quê? Aqueles efervescentes que têm bicarbonato na sua composição, eles têm um efeito rebote muito grande. Então, ele vai diminuir a acidez, vai melhorar instantaneamente aquela sensação de desconforto, mas logo em seguida o organismo da paciente vai produzir mais ácido, vai secretar mais ácido, que é chamado efeito rebote. Então, não é interessante o uso do bicarbonato nesses casos para esse grupo de pacientes. E uma possibilidade em acimeticona para diminuir gases em algumas pacientes pode ser recomendada. Existem algumas bulas que falam em restrição no uso da gestante, mas de modo geral é uma das opções terapêuticas que poderia ser empregada. Mas falando aqui sobre a questão da acidez, hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio seriam as opções em associação de preferência para diminuir esse desconforto que a paciente está apresentando, ok? E aí, nesse caso do sistema gástrico, essa seria a recomendação geral juntando com as recomendações não farmacológicas que eu citei para vocês lá. Valeu? Obrigadão. Até mais.